Música Estamos de volta aqui no Viver Ciência com o professor Ângelo de Oliveira Dias, doutor em Canto e Regência Coral e com o Becharel em Regência Germano Henrique Pereira Lopes. Estamos falando sobre uma pesquisa da UFG que estuda o canto coral em Goiânia, suas trajetórias e perspectivas. Você vai conhecer agora um pouco mais sobre a arte da regência. Acompanhe nossa reportagem. Natural do estado do Piauí, Germano escolheu Goiânia para dar continuidade aos seus estudos de música. Ao desenvolver diversas habilidades durante a graduação, ele se dedicou especialmente à arte da regência. Para ser um bom regente, nós temos que ter várias habilidades, quase que como se fosse um super-homem. A gente tem que saber, além dos conhecimentos específicos de música, a gente tem que saber história, tem que ter uma vasta leitura, a gente tem que conhecer outras línguas, a gente tem que saber lidar com o público, a gente tem que saber lidar diretamente com seus cantores, a gente tem que ser um pouco de psicóloga, a gente tem que ser um pouco de amigo, a gente tem que dar conta de tudo isso fora as questões musicais. A gente tem que ser um bom regente, a gente tem que pelo menos ter um conhecimento mínimo a respeito de cada um desses aspectos. Por dois anos como bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, Germano é um dos integrantes da pesquisa sobre as trajetórias e perspectivas do canto coral em Goiânia, desenvolvida na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Eu resolvi mesmo um trabalho sobre o canto coral através das crônicas dos padres redentoristas que vieram para Campinas. Foi um trabalho onde eu tive que me debruçar sobre essas crônicas e ver todos os aspectos musicais que eram comentados lá. Com os resultados, a gente viu que abriu um leque maior para a gente aprofundar mais a pesquisa, o que resultou no segundo período da pesquisa, que foi do período de 2010 a 2011, onde a gente foi pesquisar mais sobre o repertório, especificamente sobre arranjos. Professor Ângelo, qual a fase atual do projeto? Ele já está em fase de finalização, já terá novas publicações? Conta isso para a gente. Nós estamos terminando, foram cinco anos, nós começamos em 2009 e esses blocos de pesquisa geralmente tem cinco anos. Então nós tivemos muitas conquistas, publicamos artigos na revista da UFG, na revista ODI, que é a nossa revista lá da Escola de Música e Artes Cênicas. Fizemos muitos concertos com esse material que a gente ia recolhendo e pudemos editar novamente, e apresentar com coros, então fizemos muita coisa interessante, tivemos muita parte escrita, mas também muita parte prática, em que o público pôde acessar novamente esse material que era feito. E agora, recentemente, nesse último ano que a gente já estava encerrando as atividades, pensando em retomar o projeto, em recadastrá-lo novamente, em dar continuidade, nós ficamos sabendo que o Colégio Santa Clara está com um acervo lá, que não sabia o que fazer com o acervo. Eu disse, não, nós sabemos o que fazer com o acervo. Então, as irmãs franciscanas da Ação Pastoral, que estão lá do colégio, que já estão aqui em Goiânia desde 1921, e nesses 100 anos em Campinas e depois Goiânia, elas foram responsáveis por uma grande parte da formação musical e cultural de Campinas e depois de Goiânia, elas têm guardado todo esse material que foi usado durante todos esses anos. Então, eu já examinei o material, fui recebido pela irmã Noemi, que foi muito simpática, me acolhendo, me mostrou o material todo e eu fiquei assim com água na boca. Então, como parar? Então, a gente já está, já estou envolvendo mais alguns alunos, tenho a oportunidade de cadastrar mais um bolsista PIBIC o ano que vem, e vamos agora destrinchar esse material. Alguma coisa está em boa condição, outra tem material que precisa ser higienizado, porque tem material de um século quase, né? Coisas que elas trouxeram da Alemanha. Então, a gente precisa higienizar, classificar, depois fazer uma catalogação, ver o que que serve, organizar consertos em cima do material, escrever sobre ele. Então, ainda vai mais uns cinco anos aí, eu acredito. Tem muito trabalho pela frente. Tem muito ainda. Falando um pouquinho de futuro, Germano, diante dos resultados da pesquisa, o que que vocês já poderiam falar pra gente sobre as perspectivas desse cenário, né, em Goiânia? Olha, Goiânia é uma cidade que realmente tem muito que se orgulhar no país, porque nós temos um movimento coral muito rico, já vem de longa data, e agora com as pesquisas iniciando, realmente vem a somar com esse movimento. Então, a gente tem muito a ganhar em questões quantitativas, qualitativas, tanto na área de performance, mas também agora com a área de pesquisa. As perspectivas, então, são boas. Muito boas. Promissoras. Certo, hein? Vamos para um rápido intervalo e, em seguida, continuamos nossa entrevista. Daqui a pouco, no Viver Ciência, nossos convidados respondem perguntas de um especialista. E você vai ver ainda como é possível fazer pesquisa relacionada à música na UFG. Estudo de caso é uma metodologia de trabalho para quando você tem que estudar fenômenos únicos. Por exemplo, nós tivemos em Goiás o acidente do Césio. O estudo do acidente do Césio é um caso. Ele não vai levar a generalizações. Por quê? Porque ele foi um caso único. Existem, na área da medicina, muitos estudos que são feitos também para casos específicos. Por exemplo, uma pessoa que apresenta uma malformação de nascença ou apresenta um desenvolvimento diferente ou apresenta uma doença que não se conhece. O estudo de caso, então, é um estudo de uma situação singular, que não tem a repetição suficiente para levar a generalização.